Fala seus lindos, beleza? Hoje eu resolvi trazer um vídeo pra vocês, fazer uma tatuagem Pra quem não sabe, eu já tenho uma tatuagem aqui no pulso que eu fiz, tipo, há muito tempo atrás Tipo, vamos até conferir pra ver se é esse pulso mesmo, né? Vai que... É há muito tempo atrás eu fiz essa tatuagem aqui, que significa sortudo e feliz, em francês E aí eu resolvi fazer mais uma tatuagem agora, que eu não vou contar pra vocês, porque eu espero que vocês assistam esse vídeo Pra quem curte tatuagem, pra quem gostar desse vídeo aí, quem gostar da minha tatuagem também Que vocês compartilhem aí pros seus amigos Se inscrevam aqui no meu canal e nas minhas redes sociais E deixem um gostei aí no vídeo também pra ajudar, beleza? Espero que vocês realmente gostem desse vídeo E é isso aí, vamos assistir agora, fazendo a tatuagem Se eu chorei, se eu não chorei, se doeu muito, se não doeu muito E é isso aí Que tamanho você quer? Pequenininho Tamanho Vocês vão comer arroz com ketchup hoje Esse é o momento que fica tudo pretinho, né? Vou colocar você falando que você colocou ketchup no arroz Tem um espelho que quer ver? Vem ver, tá bom? A cara de Maria Louca Ah, não sei Tá, tá Ela tá vesga Não é a luz, não é a pupila Não é a pupila, é a luz Ó, não vai deixar ela vesga aqui, hein? Pelo amor de Deus Vamos lá então? Tem hora lá Por enquanto tá de bom Esse negócio tá de doer, não deve não? É, é tipo uma acupuntura Tá, tá, tá Tchau 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 E agora essa é a minha tatuagem finalizada Eu quero saber o que vocês acharam Vocês curtiram, vocês não curtiram Além disso, eu vim aqui explicar pra vocês também Pra quem quer saber, quem ficou curioso Por que eu fiz essa tatuagem Eu sou uma pessoa que acho que cada tatuagem que você faz Tem que ter um significado pra você Tem que ser alguma coisa muito importante Porque de qualquer forma você tá rabiscando o seu corpo Não estragando o seu corpo Porque tatuagem eu acho uma coisa bonita Mas você tá modificando ele Então eu acho que tem que ser por um motivo muito especial Então eu vim aqui hoje falar Por que eu fiz essa tatuagem O que ela significa pra mim Pra vocês saberem um pouquinho mais Por que eu resolvi fazer isso, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma cachorrinha chamada Cacau Ela já quase morreu diversas vezes Porque eu tenho umas gatas também E quando ela chegou aqui em casa Ela queria brincar com essas gatas Só que essas gatas não gostavam muito dela É normal, né? Tipo, gato, cachorro, não se dão muito E aí a Pepa, que é uma das minhas gatas Que tá aqui na minha cama nesse momento Ela arranhou o olho da minha cachorra Tipo, a gente teve que levar no veterinário Teve que costurar e ela quase ficou cega Isso foi uma das coisas que aconteceu com ela Sendo que ela nem tinha um ano ainda E logo quando ela chegou em casa também Que foi no Natal E um mês depois foi meu aniversário No meu aniversário eu fui carregar ela E ela ainda era, tipo, muito pequenininha Porque ela tava, sei lá, com alguns meses E daí eu derrubei ela no chão sem querer Porque, tipo, ela não parava quieta E ela quebrou a patinha Tipo, ela caiu de lado e quebrou a patinha E a gente também teve que colocar aquele capacete gigante Na cabeça dela Ou seja, tipo, já aconteceram várias e várias coisas Ela, tipo, já saiu aqui na rua e quase foi atropelada Todas essas coisas E é por isso que eu resolvi fazer ela como parte de mim Porque eu amo demais a minha cachorrinha E eu acho que esse é o motivo mais forte E se vocês gostaram desse vídeo Se vocês gostaram do meu motivo Da minha tatuagem e dessas coisas Eu espero que vocês deixem um gostei aí Comentem aí nos comentários o que vocês acharam da minha tatu Beleza? E é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo E eu vou trazer mais uns vídeos diferentes, assim, pra vocês Comentem aí nos comentários também Comentem aí nos comentários também O que vocês querem nos meus próximos vídeos E é isso aí, galera Beijos! Tchau, tchau! 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 Abertura